Uma ação conjunta das Polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil Essa ação prendeu um homem por tentar matar o próprio irmão em Brumadinho, que os credos Segundo as informações, o suspeito foi preso durante uma fuga na BR-116, no Vale do Mucuri Deixa eu chamar o Fantone Peça É Fantone, eu que te chamo de irmão em misericórdia, boa tarde É Nicomécio, nós somos irmãos, nós vivemos em paz Mas não foi o caso desses dois irmãos Vamos ao histórico Na madrugada de hoje, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil Conseguiram prender um cidadão de 49 anos que estava em fuga pela BR-116 em direção ao Padre Paraíso Ele é suspeito de tentar matar o próprio irmão 20 anos mais novo E esse crime aconteceu na cidade de Brumadinho, lá perto de Belo Horizonte Vamos ao detalhe Na manhã de ontem, os dois irmãos tiveram um desentendimento mais grave da história de atritos verbais Até então eles tinham o que você falou, é a gota d'água no copo Eles tinham atritos verbais por conta de problemas pessoais e também problemas de divisão de herança Até aí a situação vinha até ponderadamente Eles são vizinhos de comércio e por conta dessas questões sempre tinham esses atritos Só que na manhã de ontem, supostamente por conta da poda de uma planta Uma árvore entre os dois, as duas propriedades, os dois tiveram desentendimento e o suspeito pegou um facão e deu vários golpes no irmão Inclusive com perda de parte de membros, uma situação bem grave O irmão está internado em estado grave Aí ele fugiu e passou a ser monitorado A polícia militar pediu apoio à polícia e ao rodoviário federal Começaram a monitorar até que o veículo que o suspeito dirigia foi visualizado Foi acompanhado na cidade de Caraí Aí foi montado um cerco e bloqueio Ele foi preso No momento em que ele foi preso Ele não teve nenhuma reação porque ele já sabia que a polícia iria chegar até ele mais cedo ou mais tarde Então ele passou hoje pela delegacia da polícia e ao rodoviário federal E foi encaminhado até a delegacia de polícia civil para ser encaminhado ao presídio Onde vai ficar à disposição E segundo o delegado que acompanha o caso, que é o delegado de Novo Cruzeiro Que é responsável pelo cara aí Ele vai ser encaminhado a Brumadinho para responder pelo crime Mas aí a ação da polícia de monitoramento Essa integração Polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia civil Resultou na prisão desse cidadão É o que você falou, Nicoméde Eles tinham atritos verbais constantes Mas por conta aí de uma gota d'água E com detalhe, viu Nicoméde Logo mais no MG Record nós vamos repercutir esse caso O que evitou que o cidadão foi o irmão Matasse o irmão Foi a mulher desse cidadão aí Do suspeito A mulher dele chegou, entrou na frente E segundo ele mesmo contou Impediu que ele tivesse tirado a vida do próprio irmão Mas o estado da vítima é grave, Nicoméde É, você contando aí, Fontana me fez lembrar A narrativa bíblica que conta do primeiro homicídio que aconteceu nessa terra Entre dois irmãos, Abel e Caim Caim matou Abel Aí a narrativa diz lá que Deus pergunta Onde é que está Abel? Caim responde a Deus assim Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Ou seja, respondendo assim pra Deus Eu tenho que tomar conta do meu irmão Abel? Na verdade tentando esconder o homicídio que tinha praticado É triste falar de guerra entre irmãos, viu Fontana? Que eu tenho meus irmãos que eu amo, né Eu faço de tudo por meus irmãos Por eles eu faço de tudo Eu sou assim É triste você ver isso Resolver um atrito com o irmão Aí enquanto está na esfera da discussão já é muito feio, né Agora quando vai pra esfera de faca usada Aí não é feio, não é ridículo Da faca usada que corta membro, amputa membro Deixa a pessoa em estado grave, gravíssimo A esposa Lamonia do autor Que entrou na frente Pelo amor de Deus, fulano Não faz isso não Deve ter falado, é seu irmão Não faz isso não É seu irmão, pelo amor de Deus Você vai acabar com a nossa família Vai acabar com a sua vida E a fúria vem Facão pra cá, facão pra lá Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Mas eu sou seu tutor, viu Fontana? Sou tutor do Vitor Cui O que eu puder fazer pra cuidar de vocês Farei de bom grado Meus irmãos queridos Paz Paz no Vale do Mucuri, meu amigo Valeu, Fontana